A terapia da constelação familiar tem como objetivo servir de complemento para a medicina convencional e possibilitar que o indivíduo tenha conhecimento de seu sistema familiar. A constelação familiar é uma terapia sistêmica desenvolvida pelo alemão Bert Helge. O que ela traz é um processo de consciência de vários problemas mais diversificados que atuam na família. É um psicodrama, porque ela tem uma base no psicodrama, para trazer à luz dentro do sistema familiar o que ocorre dentro dessa família. Viviane Freitas é graduanda em psicologia e atua como extensionista do projeto. Aqui na UFPB as sessões são em grupo e ela explicou um pouco como funciona essa prática. Como a base da gente é o psicodrama, o que é que vai acontecer? Você tem um problema, então você vai trazer esse problema para ser constelado. Você vai abrir uma constelação, ou seja, você vai abrir aquele problema para você ver sob outra perspectiva. Então, as pessoas que estão participando, você escolhe alguns participantes para representar alguns papéis importantes nesse problema. Por exemplo, se eu tenho um problema com a minha mãe e eu vou abrir essa constelação, eu escolho você para ser minha representante e alguma outra pessoa para ser representante da minha mãe e vou trabalhar essa questão a partir de uma perspectiva de assistir o que é que vai acontecer. A base da terapia é fenomenológica, ou seja, não existe nada de espiritismo ou nada transcendental. É porque é um fenômeno que acontece. Quando você se coloca no lugar do outro, você, como minha representante, você vai sentir as mesmas coisas que eu sinto. Então, a partir desse movimento que eu vejo você agindo, eu trabalho coisas em mim, porque eu estou me vendo sob outra perspectiva. A constelação familiar não requer repetidas sessões para elucidar uma questão. Os benefícios vão desde uma compreensão melhor da família até a solução de problemas financeiros. São inúmeros os benefícios, além da consciência e da percepção do que acontece. Mas as pessoas colocam que se sentem menos ansiosas, que trabalham os processos também de ansiedade, se sentem mais felizes, mais perceptivas e compreendendo e olhando o outro e a família com mais reflexão e com mais respeito. Os encontros acontecem todas as terças-feiras, de duas às cinco da tarde, na Capela Ecumênica no Campus 1. Qualquer pessoa, seja estudante, professor ou servidor da universidade, pode participar. Será bem-vindo e também a comunidade, como já vem acontecendo. O que é esse é o passado? O que é o ouro? 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 Ouro?